Durante o final de semana, todos os caminhos levaram ao Stop Shopping em Brusque, o Ninho da Moda. O empreendimento comemorou 20 anos de atividades na cidade e para celebrar a data, realizou na noite de sábado uma festa fechada para os lojistas e seus convidados, com muita música, gastronomia e homenagens. Desde a sua inauguração, o Stop Shopping foi o maior sucesso, já foi referência e continua sendo hoje uma referência de moda em todo o Brasil. A gente procura cada dia melhor, a cada dia está se atualizando, trazendo novidade, buscando o que há de melhor na moda, nesse segmento, para que o empreendimento continue cada vez mais sendo essa referência que é hoje. Cerca de 30 lojistas que estão no Stop Shopping no período de 15 a 20 anos foram homenageados e receberam placas de agradecimentos e o reconhecimento. Olha, é um orgulho muito grande, porque quando começamos a fazer o levantamento de lojistas homenageados, a gente não imaginava que ia ter 35 lojistas que iam estar desde o início junto conosco aqui no empreendimento. Então, até para nós foi uma surpresa que a gente nunca tinha feito o levantamento. E foi um orgulho muito grande, conseguimos reunir aí 35 lojistas que foram homenageados, que estão desde o início aí com a gente. É um orgulho muito grande. 20 anos do Stop Shopping e os lojistas que estão praticamente nesse mesmo tempo do shopping, de 15 a 20 anos, foram homenageados esta noite. E este é o caso de Norma, que está juntamente com o Stop Shopping há 20 anos. Norma, 20 anos de história, né? A história de vocês se confundem com a história do Stop Shopping. É um momento importante? Muito importante, nossa. Sucesso total, né? Família maravilhosa, que é o Sr. Fernando. A gente está aqui desde que, quando estava na planta, ainda a gente estava junto, trocando ideias. E estamos juntos até agora, né? Ainda na noite de sábado, a festa teve a presença do ator Kleber Toledo, que mandou um recado aos fãs de Brusque. Como eu falei, Santa Catarina é um lugar maravilhoso, não só pelas belezas naturais, que a gente já sabe. Muita gente bonita, muita gente educada, muita gente amiga. Eu acho que a gente chega aqui sempre muito bem recebido, então só tenho a agradecer. Um beijo e obrigado, pessoal de Santa Catarina. A festa seguiu para o domingo, quando foi aberta ao público que puderam conferir de perto toda a nova coleção Outono e Inverno 2015. E puderam participar ainda do sorteio de dois veículos zero quilômetros, durante as comemorações de 20 anos do Stop Shopping. Os Felizardos foram clientes do interior do Paraná e outro de São José, na Grande Florianópolis. E para fechar as comemorações do final de semana, o ator convidado Tiago Lacerda, que prestigiou o evento no domingo, deixou um recado aos brusquenses. Pessoal, é um prazer estar aqui de volta. Que bom que vocês gostam da novela, gostam das histórias que a gente conta. A gente faz para vocês, eu faço para vocês. E é um prazer sempre. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Na tela ou aqui, quem sabe.